Dani Batera Vem meu amor Vem para o Holodun Vem dançar no Pelô Vem meu amor Chega pra cá me dá a mão Vem meu amor Vem meu amor Vem para o Holodun Vem dançar no Pelô Vem meu amor Chega pra cá me dá a mão E viva assim Querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu canto essa canção Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vem para o Holodun Vem dançar no Pelô Vem meu amor Chega pra cá me dá a mão Vem meu amor Vem meu amor Vem para o Holodun Vem dançar no Pelô Vem meu amor Chega pra cá me dá a mão Vem meu amor Ritmo 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 Quando eu te vejo Paro logo e sem olhar O meu desejo É que eu possa te beijar Sinto o seu corpo Me abrigar em seu calor Hoje o que eu quero É ganhar o seu amor E digo assim, querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração É pra você que eu canto essa canção Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, para o holodum Vem, dançar no belo Vem, meu amor, chegar pra cá na mão Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, para o holodum Vem, dançar no belo Vem, meu amor Vem, meu amor, chegar pra cá na mão Cadê você, Floripa? Cadê você, Floripa? Cadê você, Floripa? Meu amor, olha só onde o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta, Deus Surgiremos, nós dois Surgiremos, nós dois, na casa de Noé Olha bem, meu amor É o final da Odisseia, temestre Sou adão e você será Sou adão e você será Minha pequena Eva É o amor O nosso amor na última astronave É o amor Além do fim, fim e tal vou voar Sozinho com você E voando bem alto É o amor Me abraça pelo espaço de um instante É o amor Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Meu amor Olha só onde o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta, Deus Fugiremos, nós dois, na casa de Noé Fugiremos, nós dois, na casa de Noé Olha bem, meu amor É o final da Odisseia, temestre Sou adão e você será Minha pequena Eva É o amor O nosso amor na última astronave É o amor Além do infinito, eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Minha praça pelo espaço de um instante Minha paz Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais E o céu azul Pra gente voar Sobre o vinho Beirute ou Madagascar Toda a terra Reduzida a nada mais Minha vida é um flash Flash De controles, botões, antiatômicos Joga bem, meu amor É o final da Odisseia, temestre Sou adão e você será Minha pequena Eva É o amor O nosso amor na última astronave É o amor Além do infinito, eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Minha praça pelo espaço de um instante Minha paz Me cobre com teu corpo e me dá Minha pequena 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 Minha pequena